Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site ControversaCatólica.com e mais um vídeo com o reverendo Padre Rodrigo da Silva, que vai nos comunicar algumas notícias, falar também sobre os eventos que estão por vir, Padre Rodrigo, e também algumas atualizações a respeito da questão da propriedade que estamos procurando adquirir para o Seminário São José. Então, passa a palavra ao senhor. Bom dia a todos, Diogo também. Estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração, mês de Santo Antônio, São João Batista, grandes festividades, São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, afinal, sim. Mas, bem, alguns queriam que fizéssemos um mês inteiro de meditações do Sagrado Coração, trezenas de Santo Antônio, novenas do Sagrado Coração, etc. Bem, haverá a festa de Corpus Christi também. Também, é verdade. Infelizmente, nós não conseguimos fazer todas essas atividades e seguir com as aulas do seminário. Isso, nossa rotina interna é bastante intensa, então, fica, já fizemos, né, é bom lembrar também o que foi feito, né, fizemos 33 dias de preparação, iniciando com a festa de São Luís Grione Maria de Montfort e indo até agora, né, Nossa Senhora Rainha, com Pentecostes. Então, foi gravado todos os dias, é bastante trabalhoso, né, mas, graças a Deus, realizado, está aí a playlist também para quem quiser acessar, também a preparação completa, né, e feito isso, agora nós queremos poder também, né, também, não deixando passar essas coisas, mas dar um tempo para poder dedicar-se às nossas atividades internas aqui no seminário. Exato. Então, o que nós vamos fazer é dar continuidade, né, começamos ano passado, mas, infelizmente, não conseguimos terminar por causa das missões e outras atividades mais, porém, com essa questão do coronavírus, de quarentena, essa prorrogação, né, acreditamos que vamos ficar em casa durante um longo período, visitando somente algumas missões aqui próximas, no interior de São Paulo, talvez no Paraná, aqui próximo, mas não mais. O Nordeste está praticamente inviável esse ano, mas só Deus sabe se essa questão de coronavírus vai ser resolvida ou não. Bem, seguir com os cinco primeiros sábados, a devoção dos cinco primeiros sábados pedidos por Nossa Senhora em Fátima. Então, daremos início agora em junho, dia 6 de junho, próximo sábado já, e vamos seguir até outubro, que é também mês dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Então, vai ser junho, dia 6, julho 4, agosto, dia 1º, setembro 5, outubro 3, os cinco primeiros sábados. Isso vamos, se Deus quiser, começar agora no mês de junho, se Deus quiser. Claro, vamos celebrar as festas, o Corpo de Cristo, Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, ordinariamente com a missa festiva do dia, porém como devoção que vamos divulgar, transmitir no YouTube, vai ser a devoção dos cinco primeiros sábados e também as nove primeiras sextas-feiras. Vamos fazer isso junto. Então, começa na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, o primeiro dia do Sagrado Coração. Então, preparação, confissão e comunhão naquele dia. Então, para aqueles que moram aqui em São Paulo, podem vir na primeira sexta-feira agora. Agora, tanto as primeiras sextas-feiras como os primeiros cinco primeiros sábados, as missas também serão como no domingo, às 10 horas da manhã. Porque às vezes vem alguém de São Paulo, do interior, e não consegue chegar muito cedo para a missa, então vamos prolongar até o horário das 10 da manhã. Então, tanto como para a devoção da primeira sexta-feira, como dos primeiros sábados, cinco primeiros sábados, é obrigatório, então, a confissão, uma semana antes ou uma semana depois, a comunhão naquele dia. Nas nove primeiras sextas-feiras, comunhão em desagravo, contos dos pecados, blasfêmios, sacrilégios cometidos com o Sagrado Coração de Jesus. E no sábado, então, nos primeiros sábados, confissão reparadora também, comunhão, porém, mais 15 minutos de meditação sobre os 15 mistérios do Rosário. Então, essas meditações, essas 15 meditações, nós vamos fazer juntos. Haverá a confissão, Santa Missa, meditação dos 15 mistérios do Rosário. Excelente. E isso até, então, outubro. E aí haverá também a comemoração, depois de Nossa Senhora Aparecida. E seguimos, então, com as nove primeiras sextas-feiras, que vai além. Sim. Então, nós temos esses eventos aí, né? Já começa essa semana. Sim. Essa semana, primeira semana do mês de junho. E também, além dessa questão, também gostaríamos de comunicar algumas coisas relacionadas a propriedade, a casa que nós queremos adquirir para ter a sede própria do Seminário de São José. Então, com relação a isso, falamos aqui já, até pensamos em algo como uma segunda parcela, né, padre? Nossa auxílio emergencial. Nossa auxílio emergencial, né? Que necessitamos, né? Tendo em vista o quê, padre? Sim, então, nós pensávamos numa pousada aqui em Atibaia, próximo à Bragança Paulista, né? Exato. Porém, tivemos a aparecer algumas outras novidades mais, né? Sim. Tanto com relação à propriedade, como também com relação a essa aquisição. Então, quando nós anunciamos que estávamos procurando essa propriedade, aí, cara, dando fundos, doações, algumas famílias, né, entraram em contato conosco e quiseram também ajudar a participar da campanha, da doação, porém, com a intenção de morarem junto, próximo do seminário. Então, tem muita gente que está interessada, por exemplo, em sair das cidades, e, então, sempre lembrando que essa propriedade aqui, estamos querendo comprar uma propriedade rural, né? No interior, não é no centro, na capital, no interior, é região rural. Nós queremos sair das cidades, por assim dizer, barulhentas, né? E problemáticas, e ir para o interior. Então, muita gente está querendo também sair da cidade e ir para o interior e, por conseguinte, mais próximo, está mais próximo da Santa Missa, né? E da capela, né? Para ter formação, para ter os sacramentos, isso. Então, algumas famílias querem ajudar, contribuir, e também querem um espaço, né? Ou desse terreno que nós compramos, ou que haja, ao menos, algumas propriedades próximas. Bem, então, esse terreno primeiro que estávamos vendo é um terreno menor, que serviria somente para o seminário. Essa área que íamos comprar, dessa antiga pousada, dessa propriedade, serviria somente para o seminário. Porém, como tem algumas outras famílias que querem morar próximo do seminário, então, veio essa segunda opção de comprar um terreno maior, né? E aí, dividir algumas partes, né? O lote, para essas famílias que nos ajudarem e que querem morar próximo ao seminário e terem acesso aos sacramentos. Sim. Aqui em Atibaia, infelizmente, não há uma propriedade grande assim que sirva para o seminário e, em parte, também para as famílias, né? Então, estamos procurando propriedades aqui na região, sem cidades vizinhas, São Paulo. E, se Deus quiser, essa semana, semana passada eu estive visitando algumas fazendas, alguns sítios, propriedades grandes, com cinco, seis alqueires, sete alqueires de terra, que a gente possa desmembrar para essas famílias que querem vir. E, se Deus quiser, essa semana ou na próxima, teremos algumas já novidades, propostas de compra, algumas imobiliárias já estão em contato conosco, estão providenciando esses terrenos, então vai retardar um pouco. Se Deus quiser, virá no mês de junho agora. Isso. Então, nós já estamos em negociação, né? Estamos em vias de resolução, despedimos a oração de todos, e aqueles que tiverem interesse, né? Tratar com urgência conosco a respeito disso. Exatamente. Se quer dar uma contribuição significativa para também fazer parte desse negócio. Do projeto. Do projeto, então. Então, já entrem em contato, né? Via WhatsApp. E-mail. E-mail. Pelos contatos, pelo contato, pelos comentários. Porque isso será limitado. Exato. É limitado. E, bom, o tempo é muito limitado. Porque nós precisamos resolver isso. Em julho, já pensamos em nos mudar definitivamente. Então, é isso. Entrem em contato e... Também nós conseguimos já uma parte desse dinheiro. Então, essa propriedade que nós estamos em vista, esse sítio, uma cidade vizinha aqui de São Paulo, está em torno de 400 a 500 mil. Isso. Esse é o valor, tá? De uma propriedade simples, um terreno aberto, né? Sem área de preservação. Tudo isso tem que ser observado. Um terreno limpo, onde se possa construir igreja, seminário, e algumas casas em volta, para algumas famílias. Claro, tudo com certa distância. Por isso que é um terreno grande, para que haja espaço para todo mundo. Não fique todo mundo junto. Exato. Com a sua separação. E nessa faixa, é o menor preço que nós conseguimos aqui em São Paulo. Então, 400 a 500 mil. Então, algumas famílias já estão doando, já estão nesse pacote. E decidimos fazer esse vídeo, que se há algum interesse de outras mais, que entrem em contato imediatamente, para que a gente possa ir já, vendo um terreno com a imobiliária, né? Com esse tamanho, né? Que a gente possa separar para os fiéis. Haverá também uma hospedaria, é claro, para aqueles que quiserem fazer retiros e tudo assim. Passar um final de semana, passar as férias, etc. Haverá espaço para isso, uma hospedaria já está prevista. Mas quem quiser fixar residência, aí... A hora é agora. A hora é agora. Muito obrigado, Vivendo, pelas palavras, pelas novidades. Novamente, nem insistir, contamos com a oração de todos. É muito importante. Nós, inclusive, enviamos para a nossa lista aí a novena do Sagrado Coração, aqueles que puderem fazer. Para essa intenção do seminário, para que a gente consiga chegar a uma resolução logo e possamos, em julho, já, ir cuidando da mudança e assim ter a nossa sede própria. São grandes projetos, né? Então, isso, a priori, é somente a mudança. Primeiro passo. Primeiro passo. Estamos procurando uma propriedade que já tenha, ao menos, uma casa simples, que a gente possa mudar, sair do aluguel e começar a construção, propriamente dita, do seminário, da hospedaria, da igreja. Então, esses são projetos, se Deus quiser, para o futuro. Assim seja, reverendo, vamos, então, nos despedir aqui dos nossos espectadores. Sim. Com a vossa benção. Benedito, Deus é o impotente, patro, e os filhos, Espirito Santo, da cena de super-vose, que a semana de sempre. Amém. Vamos lá.